Mas por que estudar a descida de uma aeronave? Essencialmente porque em todos os voos haverá a descida da aeronave de uma altitude de cruzeiro, na qual o voo é mais eficiente, até o aeroporto de destino. Nessa figura a gente pode ver as forças atuantes de uma aeronave durante a descida. Nós temos aqui, ao longo da trajetória de voo da aeronave, indicada por seu vetor velocidade, o arrasto da aeronave, a tração da aeronave, uma desaceleração, representada por esse termo aqui, uma força de desaceleração, e uma componente do peso da aeronave ao longo dessa direção. Na direção perpendicular à trajetória da aeronave, podemos ver a outra componente do peso da aeronave, a sustentação da aeronave, e uma força centrípeta, que em módulo é normalmente muito pequena em relação às demais forças e é negligenciada. A descida é definida por velocidades e ângulos de descida. Nesse caso, o que está sendo colocado, fixado nos parâmetros de descida? A velocidade, sua variação no tempo e o ângulo de trajetória da aeronave, o gama. Bom, como eu comentei anteriormente, o arrasto vai ser definido pela configuração da aeronave, ou seja, trem de pouso recolhido, normalmente, flap recolhido, dispositivos de aerodinâmicas auxiliares, como spoilers também recolhidos. Vai ser definido pela velocidade da aeronave, velocidade verdadeira, e pela altitude, ou seja, a densidade. A tração, então, vai ser ajustada para garantir o ângulo de descida da aeronave. A tração pode estar no mínimo ou acima do mínimo. Nos casos em que eu coloquei a tração da aeronave no limite mínimo de voo, na marcha lenta de voo, ou flight idle, pode acontecer casos em que, ainda assim, o ângulo de descida estabelecido não é mantido ao longo da descida. Vamos modelar essa razão de descida. Vamos olhar, primeiro, para o que é a variação de altitude no tempo. Eu tenho aqui, então, um Δh sobre Δt. É uma componente da velocidade verdadeira na direção vertical, ou seja, a velocidade verdadeira vezes o seno do ângulo da trajetória da aeronave. A aceleração da aeronave ao longo da trajetória, por sua vez, pode ser definida como uma variação da velocidade verdadeira no tempo, e se eu desdobrar essa razão de variações em duas, eu chego nisso daqui, que é um primeiro termo da variação da velocidade verdadeira com a altura e da variação da altura com o tempo. Se eu combinar essas duas equações com a equação 10 anterior, eu obtenho a seguinte relação. Eu continuo tendo as duas potências aqui, multiplicadas pelo inverso do peso. Eu tenho, então, a variação de altura. Continua sendo uma representação da variação de energia potencial. E aqui eu substituí o dvt dt pelas duas razões que eu tinha na equação 13. Manipulando essa equação um pouco mais, eu consigo colocar o dh dt em evidência e ter um termo aqui entre parênteses para representar a variação de energia potencial e energia cinética. Bom, manipulo um pouco mais essa equação. Bom, manipulo um pouco mais essa equação. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma